Que comece o Vale do Catimbal, meu amigo Olha, modelo de movela Vai sair na filmagem, viu? Vai! E aí, meus amigos cortilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agora, na reinaltação do meu remédio, meu amigo Uma máquina, tá começando a trilha agora Estamos no Vale do Catimbal Com essa vista maravilhosa aqui Dando uma voltinha por aqui, ó Já no fundo, outra vista maravilhosa E os quadriciclos Estamos aqui com o Guilherme e o Roque Tá ajudando a gente aqui A conhecer o Parque Nacional do Vale do Catimbal Que foi fundado aqui em 2002 E até hoje é preservado A gente tá aqui conhecendo o Vale do Catimbal Se liga aí que tem muita imagem linda Que a gente vai fazer mais pra frente O drone vai fazer imagens belíssimas Tamo junto? Vem com a gente que agora o pau canta Cinco quadriciclos e uma moto aqui do Guia Vamos enfrentar areiões, areial Cenas, paisagens lindíssimas E muito cacete, papai Vamos embora que agora o bicho pega, papai! Baixar o pneu aqui da moto Que tá meio cheio Deixa eu segurar a moto aqui Vai lá Tá cheio, velho Baixar um pouquinho É o Vale do Catimbal, papai É areião É pedra É tudo É um pouco ali, ó Sensacional lugar, velho Muito bonito É sofrimento na moto, mano Tem que pegar a Velostaria Tem que pegar a Velostaria Em pleno Sertão, meu amigo A água Sensacional Que lugar é esse aqui? Oi? Lagoa do Futuro Do Buiu Lagoa do Buiu Em pleno Sertão, meu amigo Vê que coisa linda Vamos passar lá Vamos passar lá Vamos lá Eita, meu amigo Que coisa linda Pleno Sertão Pernambucano A água Sensacional Vale do Catimbal Parque Nacional Vale do Catimbal Show, show, show É, meu amigo Pra quem nunca viu aí, ó Esse aí é o autêntico Vaqueiro Sertanejo Com gibão Aita, certo Autêntico Sertanejo, meu amigo Isso é cultura nordestina Tempão Pernambucano Cultura nordestina Pernambucano Sim, senhor, papai Pernambucano Com muito orgulho De Pernambuco Para o mundo É a turma do 4 e 5 No Vale do Catimbal Logo mais A gente vai passar Por cenas incríveis Que você só encontra Aqui no Vale do Catimbal Parque Nacional Vale do Catimbal Lindíssimo Vamos pra frente Vamos entrar agora Na estrada do Gato Já começa a estreitar Tem que ir com calma Que o Renegade É muito baixo Pra não bater aqui Aí a moto já vai sofrendo Sofrimento da moto Aqui liga 4x4 Chama Tem que pegar pelas tardes Pega pelas tardes Aqui é pronta Aqui só vai no 4x4 Aí, já encontrou A turma do UTV Tão vendo em Caruaru? Aí, tá certo Beleza E foi? Cadê Matheus? E é? No meio do Vale do Catimbal Encontrei Matheus aqui Que é da turma do 4 e 5 Tá no grupo da turma do 4 e 5 Não conhecia pessoalmente Tá aqui Quanto UTV? Seis UTV Seis UTV É o 4 e 5 não Só UTV Seis UTV Tá aqui Vai passar tudinho agora A gente indo Eles estão vindo A gente acabou de almoçar Um baldezinho assado Eles estão indo agora Almoçar esse balde Vamos embora Que agora o bicho pega Chama Aí é bruto Chama Valeu 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 Vai sair no canal Eu acompanho você no YouTube Que maravilha Direto Direto Obrigado Vai sair no canal Vai sair no canal Obrigado Valeu Valeu Vai sair no canal Vai sair no canal É a turma da trilha Lá de Caruaru Se encontrou com a gente aqui Show Turma massa Tamo junto Exatamente aqui Nessa via Que eu tô passando agora Quando eu capotei Com meu Honda Bati no ar 60 km por hora E graças a Deus Eu não tive nada Foi exatamente aqui Nessa via Que a gente tá agora Eu vou ver se eu acho O local Pra poder mostrar Apesar de ser muito difícil Eu vou ver se eu acho Vamos lá É barba barba Foi nessa região aqui Que eu me acinetei Mas vamos pra frente Isso é passado Isso é de missão Responsabilidade Equipamento Segurança Show É isso aí Lá vem a turma ali Vamos lá É papo Lá vem a turma ali E aí Ele é bruto, é ele, viu? E o piloto da moto é bom, viu? O guia ia desenvolar O guia tá a 60 km por hora, meu amigo Tô a pouco 150 cemíliadas na areia É pau, velho O guia! É pau, papai! Aqui o sistema é bruto, meu amigo. Sensacional. Ei, o piloto é bom, viu? Tava na cola umas 150 cilindradas a mais de 70 km por hora no areião, meu amigo. Aí se garantiu, viu? É pau! Bora simbora. Pau na máquina. Pau! Pau na máquina. 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 Vista ali na frente, vamos ver, ó, sensacional, que vista linda meu amigo, olha só a vista de cima do Vale do Capimbal, meu Deus do céu, que obra de arte da natureza, né, sensacional, lindo de se ver, lindo de se ver, sensacional. Que coisa linda, velho, meu Deus do céu. Agora a gente deixou os quadriciclos ali em cima e vai agora caminhando até aquela beira do Vale ali, vamos lá, turma do quadriciclo desbravando o Vale do Capimbal, show, subindo aqui e vamos ver a paisagem daqui de cima, o homem já está descansando aqui, ó, só relaxando, olha isso aqui meu amigo, que coisa linda, meu Deus, só para vocês terem noção desse parque aqui, Genivaldo, que é o guia aqui do Vale do Capimbal, um dos guias do Vale do Capimbal, vai falar um pouquinho dessa área aqui, olha lá, Genivaldo. Aqui é o Vale do Capimbal, o parque nacional, o parque nacional, o parque nacional, é legal, né, e aqui nós já demos uma volta aqui com nossos amigos, e o parque faz parte de três mil ciclos de baladina, em Bimeri e Buíque, tá, a gente está de uma volta, já de uma volta na área do Parque Toguinha, que é uma área de sessenta e dois mil hectares, aqui nós paramos os quadriciclos agora e estamos começando a primeira vista do Chapadão, e aqui nós temos dois trilhas abertas para visita, e para ver essas doze trilhas você tem passado de dois a três dias aqui no Vale, e aqui o Vale do Capimbal é uma transição entre Agreste e Sertão, a gente já fez as duas partes hoje, estamos com conhecendo um pouco do Sertão, que é o portal do Sertão, e agora estamos na parte do Agreste. E para se hospedar aqui no Vale do Capimbal, aonde é que se hospeda? Para se hospedar aqui no Vale do Capimbal tem a posada Vale do Capimbal, que é na vila, é uma posadinha simples, bem organizadinha, e tem uns quartos bem organizados para receber e visitar, todo conforto. Muito bom, muito bom. Ontem a gente estava aqui, a gente chegou ontem aqui, né, e ontem fez 16 graus aqui no Vale do Capimbal, então para nossa região Pernambuco, né, que é uma região muito quente, então essa temperatura já é bem abaixo do normal aqui na nossa região, então 16 graus está fazendo, fez ontem à noite aqui no Vale do Capimbal. Então, fiquem aí com essa vista maravilhosa, sensacional, Vale do Capimbal, meu amigo, Parque Nacional, Vale do Capimbal. Só lembrando de todas as formas que a gente tem aqui, é uma formação esquiaranito, que é uma rocha bem sedimentar, e a gente não pode estar subindo nem todas as pedras, porque ela é frágil, qualquer coisa não está se quebrando. Por isso que a gente deixou os quadriciclos lá em cima e veio fazer essa pequena caminhada para ver o chapadão a pé. Perfeitamente. Show! Show! Vale do Capimbal, turma do quadriciclo, aqui também tem cultura, meu amigo. Vamos lá. A gente estava lá do outro lado, Pessoal tudo chegando. Canãozinho. Vamos ver aqui. A vista. E aí, meus amigos quadilheiros, estamos chegando ao fim aqui da trilha do Vale do Capimbal. Como vocês viram aí, um lugar fantástico com essas obras de arte da natureza. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, esse vídeo top. Comenta aqui o que você mais gostou do vídeo. Agradecimento especial a BF Capacetes, que está sempre nos protegendo aí, meus capacetes BF. Pessoal também da equipa quadriciclos do Brasil, muito obrigado a todos os outros parceiros que já tomaram no quadriciclo. Marcos da Condes, Condes Off-Road, 3F, Adesivos Resinados, Mundo Quadre e todos os outros que porventura eu esqueci. Muito obrigado a todos vocês pela parceria de sempre, estamos juntos e misturados. É isso aí. Vídeo top. Deixa teu comentário com o que você mais gostou. Estamos juntos. Muito obrigado. É a turma do quadriciclo, proporcionando aí imagens fantásticas para todos vocês. É pau, papai. Agradecimento especial ao guia que nos colocou nesses caminhos maravilhosos. Ao meu amigo Edson, a Mauro, Fábio e Ricardo e também a meu irmão Fábio, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Tamo junto e misturado. Fiquem aí com essa imagem linda. Vamos encerrando o vídeo hoje aqui no Vale do Capimbal. Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Fui. Isso é turma do quadriciclo, papai.